O rádio faz parte da minha vida. Há mais de 20 anos a Rádio CBN Malingá é a minha segunda família. Nesses 20 anos a minha única filha nasceu, cresceu e já tá indo pra faculdade. E eu fico muito feliz quando os ouvintes me mandam mensagens, sugerindo pautas ou agradecendo alguma informação que a gente divulgou e que foi importante. O importante é porque o ouvinte aprendeu algo novo, tomou uma decisão ou teve acesso a um serviço que ele nem conhecia, que ele desconhecia. Rádio é isso, é cidadania.